Nesse vídeo irei falar para vocês a respeito do depósito via lotérica. Algumas semanas atrás, muitos clientes aí do mercado pago estavam fazendo depósito por meio da casa lotérica. Porém, o dinheiro não estava caindo na conta. E agora vou te explicar qual foi o motivo aí para que você venha entender, tá bom? Então, roda a vinheta! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX. Quero agradecer você que já é inscrito aqui no nosso canal, que sempre está participando aqui dos nossos vídeos, né? Sempre está comentando e deixando o like. Muito obrigado pela sua participação. E também quero dar boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez, né? E que está gostando desse conteúdo. Já quero te pedir o like nesse vídeo. E também que você venha se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade, ok? E lembrando mais uma vez que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19 horas, tem vídeos novos aqui no canal, tá bom? Então, vem comigo! Bom, galera, como eu falei no início, né? Algumas semanas atrás, muitos clientes estavam fazendo depósito por meio de casa lotérica, né? Na conta do Mercado Pago. No entanto, o dinheiro não estava caindo na conta, né? Tem pessoas que passaram, creio que, três dias ou mais, né? Sem cair na conta esse dinheiro. E também, galera, eu quero saber de vocês, né? Quem é que fez depósito via casa lotérica nas duas semanas atrás e demorou cair na conta o dinheiro? Comente aqui abaixo quantos dias demorou para cair o dinheiro na sua conta, ok? Bom, galera, eu fiz esse vídeo aqui com base no comentário do Vênicio Made, né? Ele colocou o seguinte... E os depósitos na lotérica, que não estão caindo. Muitas pessoas preocupadas desde sábado. Bom, pessoal, como eu falei, né? Já tem duas semanas que isso ocorreu e muita gente mesmo vem aqui no canal perguntar, né? O motivo pelo qual estava demorando a cair na conta o dinheiro, né? Porque, para quem não sabe, pessoal, esse depósito via lotérica, segundo o aplicativo do Mercado Pago, informa, é em torno de uma hora, tá? Após o depósito, esse dinheiro já cai na sua conta. E muitas pessoas passaram aí mais de 24 horas sem receber esse dinheiro na conta, ok, galera? E eu venho trazer para vocês o que foi que houve. Como sempre, pessoal, mais uma falha do Mercado Pago, né? Devido a uma atualização do sistema, não só esse, mas outros serviços estavam passando por problemas, né? Um exemplo aí, para quem não sabe, é a respeito do cartão de crédito Mercado Pago, né? Muitas pessoas também tiveram aumento de limite sem serem notificadas, né? Do mesmo jeito ocorreu a respeito do Mercado Crédito. Várias pessoas receberam aumento de limite e não foram notificadas, né? E muitos também tiveram seus limites do Mercado Crédito cancelados. É isso mesmo, galera. Muitas pessoas tiveram cancelamento do Mercado Crédito sem ser notificadas, né? Simplesmente quando foram lá no aplicativo para ver a função Mercado Crédito, não estava mais disponível. E detalhes, muitos estavam pagando em dia, né, galera? Fazendo uso regularmente aí do Mercado Crédito. E quando foram olhar, né? Infelizmente, não estava mais disponível essa função, né? E da mesma forma ocorreu aí com o depósito via lotérica, né? Pessoas estavam colocando... Tem gente, pessoal, que passou acho que dois a três dias, né? Sem cair na conta esse dinheiro por questão dessa atualização do aplicativo Mercado Pago, tá bom? E eu quero saber de vocês, pessoal. Quem aqui fez depósito, né, nesses dias aí via lotérica e demorou cair o dinheiro? Comente aqui abaixo, tá bom? E vocês também que receberam aumento de limite no Mercado Crédito e não foram notificados ou tiveram seu limite do Mercado Crédito cancelado, comentem aqui abaixo, tá bom? Assim que possível, estarei trazendo o comentário de vocês aqui no canal, tá bom? Vou ficando por aqui com esse vídeo. Um forte abraço a todos e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.